Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é recado do povo cigano para a sua vida. Vamos ver o que o meu cigano Iago vai te dizer, tá? Vamos ver qual vai ser o recado urgente do povo cigano para a sua vida, tá bom? Opção 1, o baralhinho branco. Vou botar pra cá assim. Deixa eu trocar aqui o baralhinho pra não ficar muito parecido. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho marrom. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha. Escolha o baralhinho que você mais sentir uma conexão, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 1, o baralhinho branco. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Recado do povo cigano pra sua vida, através do meu cigano Iago. Op tchau riô. Salve o meu povo cigano. Salve o povo da boa fé. Vamos lá? Salve o meu cigano Iago. Qual o recado do povo cigano pra você? Vamos lá. Deixa eu chegar mais pra cima aqui. Para abrir espaço, tá pessoal? Recado do meu povo cigano querido pra sua vida. Vamos ver o que que o Iago quer te dizer, pessoal. Mentaliza aí a sua situação. Gratidão a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho. Bom, recado do povo cigano pra sua vida. Opção número 1, o baralhinho branco. Op tchau riô, meu povo cigano. Então, pessoal, pra você que escolheu o baralhinho branco, qual o recado do Iago pra sua vida? Bom, vamos falar de área amorosa primeiro. Você que tá querendo que uma pessoa retorne pra sua vida, essa pessoa vai retornar sim. O povo cigano trazendo essa pessoa diferente. O povo cigano informando que essa pessoa volta mudada, tá? Uma pessoa que está longe, realmente ela vai voltar pra sua vida com rapidez. Uma pessoa que você já teve uma família, uma pessoa que você já teve realmente uma concretização familiar. Alguém que você já se relacionou, essa pessoa volta pra sua vida. O Iago fala que os sacrifícios que você está passando, as tristezas, as dificuldades, você vai rir delas logo, logo. Eu vejo uma grande melhora na sua vida, prosperidade chegando, amorosa e financeira. Pra quem está sem trabalho, eu vejo você iniciando num trabalho, tá? Onde você vai ter um equilíbrio, sim, financeiro. As coisas vão, sim, melhorar pra você. O Iago também fala aqui o seguinte. Pra quem está sozinho, você conhecendo uma pessoa, uma pessoa que vai trazer uma mudança na sua vida muito forte. Pra você que está desanimada com o amor, essa pessoa vem pra trazer uma novidade, para acabar com um ciclo ruim da sua vida, tá? E você realmente mudando ao lado dessa pessoa. Você que está sozinho, você vai conhecer um novo amor, aonde a pessoa vai querer uma coisa séria com você de cara. Isso vai assustar muita gente, tá? Mas aqui fala que é seu por merecimento. Vai vir alegria, sim. Você merece amar e ser amado. Esse relacionamento vem pra te dar uma estabilidade e um novo caminho a ser seguido. Esse foi o recado número 1 do Baralhinho Branco. Muito obrigado, Iago. Gratidão. Salve o meu povo cigano. Vamos pra opção 2, o Baralhinho Marrom. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 21997037548. Vamos lá pra opção número 2, o Baralhinho Marrom. Recado do povo cigano pra você, através do meu cigano e água. Pra você que escolheu o Baralhinho Marrom, qual o recado do povo cigano? Mentaliza aí a sua realidade. Opa, tchau, riô, meu povo cigano. Vamos lá, pra você que escolheu aqui a opção número 2, povo cigano fala que vem uma transformação, vem um momento na sua vida de crescimento, sorte mudando, os caminhos se abrindo, e você tendo êxito em uma situação que você quer muito, tá? Aqui fala que os guias estão te ajudando nessa situação que você quer muito. Tá no seu coração? Você sabe o que é. Uma coisa oculta que só você sabe. Falo pra você também o seguinte, os seus desgastes estão acabando, momentos de alegria chegando. O povo cigano trazendo pra você uma mensagem que as suas dificuldades estão acabando, vai vir aqui realmente alegrias. Logo, logo você vai ter uma alegria que vai mexer demais com o seu emocional, tá? Você vai sair dessa tristeza, desse momento de aflição que você se encontra. O povo cigano também fala o seguinte, pra quem tá desempregado, você conseguindo, assim, um trabalho novo, esse trabalho vem através de ajuda, algum amigo ou a espiritualidade te ajudando, abrindo as portas pra você de um emprego. Aqui sai você assinando algum tipo de documento aonde você está tendo desgaste, ou seja, você que tá desempregado, você vai conseguir, sim, um trabalho. A energia tá muito forte, tá muito rápida, tá bom? Aqui fala também de uma outra situação. Vocês que estão passando por problema financeiro, aqui pede pra você parar de falar um pouco da sua vida, mantenha as coisas mais em segredo, faça as coisas ocultas, ninguém precisa saber o que você tá fazendo. Para que você realize o seu grande sonho aí, que você tanto quer, quer comprar algo material aí. Para de falar, porque as pessoas estão te invejando. Esse foi o recado número dois do cigano Iago. Gratidão, meu pai. Vamos para a opção número três, o baralhinho azul claro. Tá gostando? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva em nosso canal para que você possa ver os vídeos completos, tá bom? Canal do YouTube Enigma do Oriente, no Instagram Enigma do Oriente, TikTok Enigma do Oriente, Facebook Enigma do Oriente, sua vida Enigma do Oriente. Salve, meu cigano Iago. Vamos ver o recado do povo cigano para a sua vida nesse exato momento, hein? Vamos ver? Para você que escolher a opção número três, qual o recado do povo cigano para você? Mentaliza aí. Vamos lá, para você que escolheu a opção três. Quem escolheu a opção três, o recado do povo cigano, o recado do Iago é o seguinte, preste atenção. Você vivenciando momentos amorosos com uma pessoa que já te vigia, uma pessoa que te olha, tá? Aqui, gente, para quem está solteira ou solteiro, é por pouco tempo. Você está sendo aí observada ou observado, desejada ou desejada, e não está nem aí. Essa pessoa que você conhece vai vir falar com você, vai tentar marcar algum tipo de encontro. Só que como você não dá nem um sinalzinho, a pessoa fica bloqueada. Você está sendo admirado ou admirado e não está nem percebendo, tá? Depois reclama que está sozinho. Para quem está com uma pessoa, preste atenção, essa pessoa melhorando com você, se a pessoa está um pouquinho fria porque essa pessoa está desconfiada de alguma situação, a pessoa acredita que você está mentindo para ela, tá bom? Aqui eu falo o seguinte para vocês, vai vir momentos novos para vocês, tá bom? Então, pode acreditar que essa pessoa gosta de você. Essa pessoa gosta de você e vai sim falar para você. Ok? Preste bem atenção no que eu estou falando. Uma outra situação aqui. Você realizando um sonho, tá? Você realizando um sonho, a espiritualidade pedindo para você acreditar mais no seu potencial para que sim você possa abrir os seus caminhos. O seu sonho vai acontecer. Aguarde. A espiritualidade está trabalhando. Teve pessoas aqui que fizeram algum tipo de trabalho espiritual, tá achando que o resultado está demorando. Fala para você aguardar. Não é a hora que você quer. Não é a hora que você quer que vai acontecer. Isso está sendo dito para você. Aguarde que a espiritualidade vai trabalhar para trazer o que você tanto quer. Recado dado. Opção 3. Vamos para a opção número 4. Salve o meu povo cigano, povo da boa fé. Salve o cigano, Iago. Opção 4. Recado do povo cigano para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza aí o que você quer para que chegue até você. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Siga o nosso canal no YouTube. Siga o nosso canal no Instagram. Siga o nosso canal no TikTok. Enigma do Oriente. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Qual o recado do povo cigano para você aqui do montinho número 4? Vamos lá? Mentaliza aí. Traz a sua energia para cá. Então, pessoal, recadinho da opção número 4 do povo cigano. O Iago fala para você o seguinte. Presta atenção. A espiritualidade cortando uma magia que foi feita para a sua vida. Fizeram algum tipo de feitiço, alguma coisa realmente para atrapalhar os seus caminhos, para realmente você terminar uma relação, ou até para uma coisa pior aqui. São várias energias, tá bom? Bom, independente disso que está aqui, dessa coisa ruim que fizeram para você, a espiritualidade fala o seguinte para você. Preste bem atenção. Vá no seu banheiro, tome um banho normal, pegue um ovo, passe no seu corpo todo, tá? Você nu, passe no seu corpo todo, desejando que tudo de ruim que está na sua vida saia. Você vai ficar três minutos passando esse ovo todo no seu corpo, tá bom? Todo o corpo pedindo para sair tudo ruim, toda inveja, todo olho grande. Quando acabar de fazer isso, você vai abrir o vaso e vai quebrar esse ovo dentro, vai jogar com toda a força o ovo dentro do vaso para quebrar. E vai dar descarga. E depois bote uma roupa clara. Quem está precisando vai entender, tá? Viva o povo cigano. Bom, outro recado do povo cigano aqui é, uma pessoa que você deseja muito, que sauda a sua vida, ela retorna. Pensa muito em você, vejo vitórias ao lado dessa pessoa, e você iniciando um novo ciclo na vida dela, porque essa pessoa está no seu caminho. Quem está junto, o seu relacionamento vai ficar mais apimentado. Não fique com medo que vai acabar o seu relacionamento, que a pessoa está fria, não. Vem novidade, a pessoa vai realmente te demonstrar mais sentimentos. Essa pessoa está com a cabeça cheia por outros motivos, mas você é a pessoa que, essa pessoa gosta de estar juntos. E vejo vocês ficando cada vez mais unidos, porque essa pessoinha é dos seus caminhos. Essa foi a tiragem do canal Enigma do Oriente. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Axé pra quem é de Axé!